Tchau, tchau, tchau E você me faz acreditar no amor E ver que tudo é possível Alquitre Levante sua esposa do meu Senhor Alquitre 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 Com o cajado que você fez Pra se abrir Como uma pedra O gigante fez sair O amor de Deus sangue Concedeu-me o perdão E o seu nome é Jesus Cristo O autor da salvação 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 Manda, segura aí Contente nada, acompanha a sua alegria Sonhar e acreditar no sonho Fala tudo o que penso Você me faz acreditar Alquitre E ver que tudo é possível Alquitre Levante suas mãos e abra o Senhor Alquitre 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 Tudo é possível Tudo é possível Alquitre 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 Salvação, salvação Manda uma imagem, salvação, salvação, salvação Salvação, você Salvação, você Salvação, salvação Lindo, lindo demais Salvação, salvação Salvação Boa pela base, tá embaixo da vida Salvação, salvação Salvação Gente, esse projeto aqui Nada mais, nada menos Do que para a salvação de pessoas Tem gente que as vezes fica com vergonha de vir, não é? Mas a palavra está passando ela, não é? Então, eu vou te ver com o nome do Senhor Jesus É para a salvação A palavra do Senhor nos diz Os mais prêmios Será salvo nós E as nossas casas, nossas famílias Então, nesse momento que você espera aqui Quando a igreja sai para a rua Ela está em guerra Você sabia que nós estamos em guerra nesse momento? Mas nós, que todas as coisas Somos mais que vencedores em Cristo Jesus Você é vencedores em Cristo Jesus Você também que está agora em casa Você também pode ser mais que vencedores em Cristo Jesus Nessa noite eu vou te apresentar o plano de salvação do Senhor O Senhor que quer habitar na tua casa Na tua família Na tua parentela Muitas vezes você tem uma alegria Você é tão feliz Aparentemente Mas no teu coração há tristeza Os amigos se vêem como a pessoa mais alegre do mundo Mas quando você está sozinho Você chora dentro do teu travesseiro Deus Ele continua sendo Ele continuará a ser Aquele que pode mudar No quadro da sua vida Você pode estar se prostituindo Você pode estar se drogando Você pode estar sendo a pessoa Mais massacrada da paz da terra Mas Deus Ele tem promessa na tua vida O plano do Senhor na tua vida Não é outro A não ser A não ser A não ser A não ser Porque Salvação Então a igreja batista A boca de Jesus Cristo Ela vem à rua hoje Para dizer Que o Senhor Jesus É o único que pode mudar A tua vida Você já tentou em vários lugares Já tentou Em várias situações Botou a tua felicidade em pessoas Botou a tua felicidade Em bem Mas continua o fracasso Continua a tristeza Mas o Senhor Jesus Ele tem um plano para você Qual é o plano de Jesus? Salvação 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 Irmãos, nós estamos aqui Vocês que estão aqui agora Vocês vão ceder as mãos de vocês Para os quatro cães da cidade E nós vamos clamar ao Senhor Na história O plano do Senhor aqui é a salvação Meu Deus Meu Deus Meu Pai O teu plano é de salvação Nesta noite Senhor Vai quebrando cadeias Vai desfazendo Meu Deus Todas as obras Do inimigo Senhor Vai cortando lá Senhor Se nesta hora Tem alguma pessoa Que está nos ouvindo E até mesmo Tentando se suicidar Que o Senhor Nesta hora Repreenda Meu Deus Esse espírito do mal Em nome do Senhor Jesus Porque a tua palavra Diz que onde os teus servos Pisam A pão dos seus pés É abençoado E nós estamos aqui Senhor Pisando nessa cidade de Águas Vermelhas Nesta praça Senhor Talvez Senhor Muitas pessoas não estão entendendo Mas a tua palavra mesmo diz Que o que nós fazemos agora Muitas vezes As pessoas não nos entendem Nem nós mesmos entendemos Mas nós sabemos depois Então Senhor Agora Senhor Desce nesta cidade Senhor Com a nuvem de glória E que a tua transformação Que a tua libertação Venha quebrar cadeias Em nome do Senhor Jesus Senhor Jesus Passe o teu valso mais forte Nesta cidade Nós declaramos que Águas Vermelhas É do Senhor Jesus Nós declaramos que Águas Vermelhas É do Senhor Jesus Nós declaramos que Águas Vermelhas É do Senhor Jesus Porque o teu plano É plano de salvação Pai Completa a tua obra Completa a tua obra Senhor Completa a tua obra Senhor Completa a tua obra Vem Senhor Vem Senhor Nesta hora O Senhor está trabalhando Por nosso favor Você continua clamando Pense naquela pessoa Que você Até mesmo tem orado Parece que quanto mais você ora Ela fica mais complicada Pense nela agora E comece a orar E comece a orar E comece a orar E comece a orar E comece a orar